Está começando o programa Barra Pesada, a notícia, a informação com transparência e seriedade. Doa quem doer, a notícia e a informação vai chegar até você. A apresentação, João Glória. Alô meu povo, muito boa tarde, quinta-feira, 16 de julho, ano 2020. Que prazer poder novamente estar com você aqui pela RBA TV. Meu Pai Todo-Poderoso, Senhor, muito obrigado por nos guardar. Obrigado, meu Deus, por nos abençoar, nos direciona em mais um Barra Pesada, Paragominas. No programa de hoje, você vai poder acompanhar apreensões e prisões que a polícia esteve fazendo em Capanema. Quem fez a matéria foi o meu amigo Pedro Edivan. Olha, Pedrão, muito obrigado aí pelas informações, muito obrigado pelas participações. Final do programa Barra Pesada, Paragominas, desta quinta-feira. Mas vem aí o nosso querido pastor Alexandre de Deus, falando da palavra de Deus, falando do amor de Deus por todos nós. E é importante que realmente a gente alimente o nosso espírito com a palavra de Deus. É importante que a gente mate a nossa sede da palavra, a sede do Espírito Santo. E é por isso que o meu amigo pastor Alexandre de Deus vem agora com o programa Fé e Milagres. E eu, João Glória, se Deus quiser, volto amanhã. Até lá e tudo de boa. Tchau.